Bom, hoje eu vou explicar para vocês o que é o novo Score do iFood, apesar de já ter vídeo feito aqui no canal, e me deparei com essa mensagem aqui, o cara falando, Dinho, chegou para a minha cidade e eu não sei o que é isso. Bom, eu como criador de conteúdo tenho o dever de explicar para as pessoas que não têm o conhecimento do que é o Score. Vale lembrar que o iFood tinha uma coisa parecida, era um desempenho que você tinha na plataforma de avaliação do cliente e do restaurante, tá? Chamada de aceitação de pedido. Só que agora o iFood resolveu criar um Score, e esse Score ele vai do iniciante, do quando você começa, que é a fase 0, depois vem a fase 1, a fase 2, a fase 3. E eu vou te explicar tudo aqui, o passo a passo, para tirar sua dúvida, tá meu amigo? Eu sei que tem mais entregadores em diversos lugares do Brasil que não tem o conhecimento desse Score e não sabe o que fazer, mas hoje nesse vídeo eu vou te explicar tudo, tá bom? Mas vou te falar isso logo depois que cabeça de bagre rodar a vinha. Salve, salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Dinho Motoboy, se você é novo por aqui, te peço aí, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto aí, para você não perder os próximos vídeos que eu postar por aqui, beleza? Bom, sem mais delonga, vamos diretamente para esse novo Score do iFood. Você começou a trabalhar no iFood agora e não tem o Score 1, não tem o Score 2, não tem o Score 3, você está na forma inicial, você trabalha a semana inteira. E aqui eu vou te dar algumas dicas para você alcançar o nível 1, depois o nível 2 e depois o nível 3. Quando você estiver no nível 3, meu amigo, aí a coisa pega, hein? Então vamos lá. Para você chegar no nível 1, é necessário que você tem que fazer algumas coisas. O iFood não atolera de maneira alguma desvio de rota. Exemplo, o iFood mandou uma rota para você, correto? E ele te dá um certo tempo para você chegar até o restaurante. Você tem que ir rapidamente até o restaurante, chegar dentro do horário determinado que ele te deu. Beleza, retirou o pedido, ele vai te dar outro tempo para você chegar até o cliente. Não desvia para outro lugar. Tem muitos dos entregadores que trabalham com 2, 3 aplicativos de uma vez só. Se você manter essa consistência de tirar o pedido rápido, entregar rápido para o cliente, sendo assim o restaurante vai te dar uma boa avaliação, o cliente vai te dar uma boa avaliação e quem sabe até mesmo uma gorjeta, né? Se você fez isso durante uma semana, entregando os pedidos direitinho, retirando direitinho, entregando direitinho, recebendo avaliação, você já pula para o nível 1. Aí você vai fazer o mesmo processo de quando você começou para alcançar o nível 2. Quando chegar no nível 2, você vai receber mais rotas, você vai receber mais entrega para você fazer. E aí você quer chegar ao nível 3. O que você vai fazer? Manter essa mesma consistência do nível 1, do nível 2 para você chegar ao 3. Sempre chegando dentro do horário no restaurante, sempre entregando pedido para o cliente dentro do horário. Sendo assim você sobe de nível, tá? Tudo depende da avaliação, da aceitação de pedido. Outra coisa que eu vou te falar. É em questão de você sempre concluir as suas rotas. Toda vez que toca uma rota para você, tenta concluí-las. E isso faz com que a tua avaliação e o teu score sobe cada vez mais. Quando você chega no nível 3, aí meu amigo, seu aplicativo não para. É tocando uma atrás da outra. Cabe a você ou não querer ficar sempre no nível 3. E o nível 3 é o mais top de tudo. Tem muita gente que fala, ah, é baboseira esse negócio de score. Realmente eu concordo com você. Mas infelizmente hoje o mercado está trabalhando com isso. Você vê o Serasa, a pontuação que você tem lá, você tem um score. Se teu score estiver baixo, significa que você tem uma carta de crédito no mercado muito baixa. Se teu score no mercado está alto, significa que teu crédito no mercado, onde você chegar, a tua aprovação do teu crédito é aprovada imediato. A mesma coisa é as plataformas de aplicativo. Hoje eles estão trabalhando com esse negócio de score. Justamente para favorecer o entregador nesse quesito. Dar prioridade nas rotas. Quanto mais você tem um score bom, mais rota você recebe. Entendeu? Teve um cara que reclamou para mim. Falou, Dinho, eu fiquei das 8 da manhã até o meio dia, fiz uma entrega. Depois eu fiquei do meio dia até as 18 horas, fiz mais uma entrega. Quer dizer, passou o dia inteiro para fazer duas entregas. Então, se você está nesse processo, continua firme, online. Quando você ficar 28 horas online, pelo menos durante a semana, e essas poucas entregas que você pegou, você vai subir de nível. Você vai sair do nível 0 para o nível 1. E aí, meu amigo, mantém sempre isso que eu acabei de citar. Mantém sempre educação na hora de tirar o pedido, educação na hora de entregar o pedido, rapidez na hora de pegar o pedido, e rapidez também na hora de entregar o pedido para o cliente. Sendo assim, você vai estar com o score lá em cima, e vai estar recebendo mais rota. Se você quer saber mais sobre esse score, clica aqui no cardzinho aqui, que vai ter um vídeo direcionado, explicando mais sobre esse score. Beleza? Curte, compartilha, se inscreva aí no canal, porque juntos somos mais fortes. Sem medo, vamos questionar tudo.